O doutor Fortunato esteve presente aqui no nosso município para atender a demanda reprimida que nós temos no setor de cardiologia. É importante a gente destacar a quantidade de atendimentos que foram realizados por esse profissional. Sim, ele realizou aproximadamente 50 atendimentos entre consulta e exames. Então, secretário, é importante a gente destacar isso, mais um profissional vindo aqui no município de Alto Garças para tentar diminuir essa fila de espera e otimizar custos também da secretaria. Sim, é mais cômodo e confortável para o nosso usuário, uma vez que ele não precisa acordar de madrugada, ficar exposto à estrada. Tem toda essa comodidade de estar trazendo esses profissionais aqui para atender a nossa população.